Fala galerinha do Porteiro Aberto, tudo beleza com vocês? Galera recebemos, vocês estão vendo uns unidos aqui ó, é de abelha que já tá me rodeando A gente recebeu um chamado, um senhor tava passando veneno aqui na mandioca E tem outro senhor que deixa uma égua dele por aqui ó, ela escapa e de vez em quando vem pra cá Eles viram o nosso vídeo lá das abelhas galera, e chamou a gente pra gente poder tá vindo aqui Dar uma mão pra eles, tirar um enxame que tá ali ó, naquela mangueira velha Eu vou mostrar pra vocês ali, o tanto de abelha que tem naquele enxame pessoal Hoje o Rogério vai trabalhar viu, hoje vai dar trabalho pra ele Galera a gente tem uma caixa apropriada, o Rogério lá no arrendamento tem um lugar apropriado Pra nós deixar elas tá, então a gente vai gravar tirando elas de lá, passando, transportando Pra caixa, pra vocês verem aí O trabalho da gente tirar, olha isso pessoal Uns 70 centímetros de tempo mesmo Olha isso pessoal Olha que favo bonito, ele desce né Rogério É, tem um favo bonito, é genial Cara, que coisa linda Eu vou limpar aqui pessoal, que eu quero fazer um, mostrar pra vocês aqui Que coisa linda que é essa aqui Essa daqui é o que, é africana Rogério Braba pessoal, braba, braba, braba Vamos colocar uma fumacinha pra dar uma acalmada nos ânimos pessoal O que que você acha Rogério, tem um melzinho aqui? Eu creio que não, pra comer a espaço aberto Ela dificilmente faz muito mel né Mas fioce Vamos limpar bem, pra mim dar uma gravada aqui Nele No que é esse Esse trabalho lindo aqui que essas abelhas fez pessoal Olha isso Pera aí Rogério, não joga fumaça ainda não? Vai dar uma aglomerada aqui pro pessoal ter uma noção do tanto que tem Tanto de abelha Eu quero pegar bem aqui pra vocês As mãos estão achando mais espaço em árvore Um buraco de pau, mais seria Vem fazer lugar desse Vou deixar dar uma aglomerada aqui pessoal Pra mim conseguir mostrar bem pra vocês A gente vai fazer o que? A gente vai precisar de retirar Achar a rainha Achei que era aquela ali, mas não é É uma grandona Deve ser o zangão né Rogério E tá Tá oferecendo risco aqui pessoal Os animais chegam muito próximos E tá levando ferroado Então pediu a nossa ajuda aí A gente vai retirar daqui Vai passar pra uma caixa Própria Uma caixa pronta E a gente vai colocar ela no meio De um pasto No meio de um De uma mata Pessoal Onde elas conseguem o alimento delas Mas ainda mais fácil do que aqui Olha lá pessoal Nossa caixa Apropriada Pra gente poder tá levando elas Esse aqui provavelmente Tinha mel pessoal Deixa eu retirar essa primeira Olha Tem um mel endurecido Rogério Olha aí pessoal E olha o fervo que já Já virou Reconhecendo Olha aí pessoal Com as patinhas Tudo cheinha 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 de De pólen Que me parece Essa delas Tá alvoroçada Mas elas não tão picando Deixa eu fazer a subida Nossa de longe Elas não tão picando Rogério Estou achando que Essas bichinhas aqui São calma também Viu Olha isso Pichão aí bem grande Beleza Vai 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 E elas tão Se adaptando a cachorra Já Olha lá Você sabe Sabe que tem Proteção Contra a chuva Contra vento Não vai ter ninguém Para atrapalhar elas Pessoal Ninguém passando No caminho Delas Elas vai poder Fazer as colmeias Delas Tranquilas Porém A gente vai ter que Retirar todos Esses pavos velhos Aqui pessoal Que elas vão ficar Presas a isso Para poder um lobo Lá Pode ver que estão entrando Igual boi Provavelmente já foi Já foi para lá Olha que elas vão Atrás do cheiro Aqui Rã Uhul Boi 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 Caramba Olha um favinho Aí pessoal Um favinho seco Engraçado Rogério Olha elas tirando Os pó Ali lá dentro Elas estão retirando Os pó Olha Isso que é uma vitamina Cara E dá para comer Nesse daí Ixi amigão Sinceramente Faz tempo Eu não vejo Enxambando Olha lá A rainha já foi para lá Cara Não são abelhas Agressivas Elas não Elas não estão Picando a gente Pessoal Elas estão Vindo aglomerando Olha Uma picou Uma só Até agora Elas não estão Agressivas Não estão Para cima Apesar De elas Estarem bem Movucadas Mas não estão Agressivas Pessoal Porque Trata-se De um enxame Grande Olha Olha como é Que está Agressivas Aqui Na caixa Vai Tem Abelha Demais Lindo Olha Olha Bolo Que lindo Olha Isso Vai 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 Olha Olha Isso Pessoal Olha Tinha um risco Delas Ferroarem Aqui O pessoal Que trabalha Na mandioca Galera Elas estavam Escondidas A pessoa Vem desatenta Aqui Comer uma Marmita E elas Atacam Então a gente Veio Retirar Ela daqui Para dar Também Uma qualidade De vida Melhor Para elas Pessoal Deixar Elas Onde A gente Vai Colocar Elas 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 Ficam Tranquilas Grava Do lado Do lado Direito Olha Isso É um bolo De abelha Muita abelha E um ótimo Enxame Olha Que bonito Meloso Lido Pessoal Maravilha Caramba Observe еня Ber可愛 Muita Tava Esca Amor Onde Do lado Amor Que bonito Tava Arste fluids Acabat Arste Orte v Orte E Os Os Al for Os Orte Os Os é uma chuva de abelha caraca também tem vários anjões né coisa linda pessoal, já estão se adaptando conhecendo o outro lar delas, uma caixa novinha preparada aí pelo Rogério com todos os quadrões apropriada pessoal, tudo apropriado a gente vai deixar elas num local super tranquilo elas estão passando agora por 10 minutinhos de estresse pessoal, mas o lugar que elas vão ficar é muito melhor não vai ter ninguém que vai atrapalhar elas, não tem implantação de nada e agora o Rogério tem aqui a da manchoca galera, eles estão vai poderar mesmo tem força olha que legal olha coisa bacana o que a gente vai fazer a gente vai deixar a caixa delas aqui a gente vai deixar as caixas aqui para elas se adaptarem pessoal tem que levar a caixa delas aqui para levar para o lugar mais tranquilo mais tranquilo mais tranquilo olha lá olha lá pessoal o senhor aqui veio avisar a gente o senhor veio avisar que elas pegoam ele pessoal agora imagina um enxame desse correndo atrás de uma pessoa pessoal, é muito perigoso mas é muito risco então tanto para elas como para os seres humanos a gente vai tirar daqui para ser um bem para os dois galera está em uma época também apropriada para retirar elas provavelmente ela o filhote já está grande e iam deixar aqui uma saída e iam deixar aqui uma saída não é não não é não não é não não é não é isso aí pessoal agora a gente vai deixar aqui por um tempo depois a gente vai vir retirar a caixa e levar ela para o local adequado e a gente vem para ela beleza pessoal esse aí foi o vídeo de hoje obrigado a todos os nossos inscritos aí passamos de 450 mil e para você que não é inscrito ainda se inscrever vim conhecer o nosso trabalho pessoal para aqueles que quiserem participar desse projeto aí seja membro na aba seja membro aí do youtube quem não conhece a nossa página no Facebook ainda vai lá na nossa página no Facebook curte a gente segue a gente lá até a próxima Deus quiser tchau tchau